O que é o Sínodo dos Bispos para a Amazônia? São palavras que dão título a três dos 21 capítulos do texto. Elas identificam o capítulo primeiro com a palavra vida, o capítulo segundo com a palavra terra ou território e o capítulo terceiro com a palavra tempo. Pano de fundo para todo o tema tratado pelo instrumento de trabalho, portanto, também daqueles indicados, com nossas três palavras, é a integralidade integral que atrai vistosamente a atenção porque está presente em tudo, mas mais do que um tema, esta integralidade é a forma, a ótica, a perspectiva em que tudo é pensado e dito. E como tal, deve ser considerada e mantida necessariamente presente. Entre as palavras chaves, a palavra matriz é vida, também é modulada como bem viver, uma expressão bela e nova, usada dez vezes pelo instrumento de trabalho. Esta palavra decisiva é no instrumento que vai ajudando os nossos trabalhos. A boa vida do Evangelho, da qual fala Jesus. A palavra vida é dedicada a uma afirmação inicial de amplo espectro. Este sínodo, diz o texto, se desenvolve ao redor da vida. A vida do território amazônico e de seus povos, a vida da igreja, a vida do planeta. Segue a ancoragem com a Amazônia, a fonte de vida, que é individualizada, realista e simbolicamente no nosso rio Amazonas, que, além disso, é como uma artéria do continente e do mundo. Um rio gigantesco que flui como veias da flora e da fauna do território, como manancial de seus povos, de suas culturas e de suas expressões espirituais. Esta palavra sintética, vida, remete ao vivente, Jesus, e, portanto, deve ser tratada por nós, cristãos, com um olhar de fé. Além disso, como muitos textos do instrumento de trabalho nos levam a pensar, nós devemos tratar cada coisa e todas em sua conexão com respeito da perspectiva de nossa fé. Se Deus está em toda parte, abraça tudo, está presente em tudo. É óbvio que somos obrigados a ter um grande respeito por todo elemento natural, não apenas humano, mas também animal, vegetal e mineral. E o instrumento de trabalho bloqueia explicitamente o caminho para toda a interpretação vitalística sem trascendência. Jesus oferece uma vida em abundância, uma vida repleta de Deus, uma vida salvífica, que começa na criação e se manifesta já no mais elementar da vida. É a luz de Jesus Cristo, o vivente. Plenitude da revelação, nós procuramos discernir este anúncio e esta denúncia. Outra palavra-chave dos nossos trabalhos é a terra. Uma forma vizinha, construída e habitada da terra é o território. Isso não nos fez esquecer que a terra é o grande pano de fundo, já que vivemos no território, que é um espaço estruturado pela vida que ali habita e conhece uma consonância fraterna entre homens, mulheres, animais, realidades naturais, que também precisam ser abordadas com sensibilidade e com as palavras da fraternidade. As partes do território são constituídas em relação e formam um todo vital, que deveria sempre ser mantido distinto de uma concepção holística que não possa ser assumida em uma perspectiva revelada e cristã. A terra está imbuída de vida, que, como sabemos, é o primeiro tema grande do nosso sínodo sobre a Amazônia. A terra como realidade próxima é o território que, a partir do nosso instrumento de trabalho, não é apresentado como um simples espaço ou como uma grande coisa física. A Amazônia, ou outro espaço territorial indígena ou comunitário, não é somente um espaço geográfico, mas também um lugar de sentido para a fé ou para a experiência de Deus na história. O território é um lugar teológico, a partir do qual se vive a fé, mas é também fonte peculiar de revelação de Deus. Pode-se dizer que o território é uma realidade material, simbólico e espiritual. A terra da Amazônia será salva pela beleza. A terra recebe beleza de Deus e, portanto, é capaz de lembrar Deus e levar a Ele. O instrumento de trabalho insiste nisso, colocando-se assim em um dos grandes caminhos daqueles que buscam Deus, pelo menos roçando no seu mistério. Mas, acima de tudo, a via da beleza é um caminho bíblico. As realidades criadas refletem a beleza de Deus. No Salmo 19 e 119, são celebradas as belezas e o encanto da palavra de Deus, da lei. A cidade de Jerusalém é apresentada como imagem da cidade ideal, acolhedora e segura. O templo, construído por Salomão, é objeto de grande assombro e admiração, e é o âmbito em que o povo se encontra para celebrar as grandes obras de Deus. Na Nova Aliança, a beleza ainda é um caminho de comunicação mútua entre Deus e o homem. E, aliás, também é quando se trata de beleza invertida. Isto é, quando a beleza entra em um surpreendente círculo de intricados escímoros. A sabedoria está na tolice, a potência na fraqueza da cruz, a beleza na feiura. A primeira tarefa do cristianismo não é chamar para abraçar o que já é belo, mas transformar em beleza, através do amor, o que se abraça. Em resumo, se pede ao cristão para imitar Cristo que, com o amor extremo do dom da sua vida, transformou a incipiência e impotência da cruz em beleza. Só assim tem sentido continuar repetindo que a beleza salvará o mundo. E também é válido que a salvação da Amazônia ative sua beleza invertida. Esta, embora arranhada e ferida, com sua força se expressa, por um lado, como atrativa, pelo outro, como dissuasiva, e por outro ainda, como uma forma lacerada e ferida, despertando uma verdadeira compaixão e uma eficaz redenção. Para a obra missionária a ser realizada na Amazônia, é necessário ter em mente que a manifestação da beleza intrínseca do mundo e da história e da história se dá graças à imersão de Jesus no mundo e na história, para dar um sentido ao negativo e, no final, para superá-lo. Podemos permanecer com quietude e paz neste mundo, com suas belezas e seus horrores, porque Deus já está aqui, junto para os homens, como o totalmente próximo e como o totalmente outro. Ele nos espera em todas as suas criaturas e fala conosco através delas, sem nunca se confundir com elas e sem jamais pensar que a terra ou a história o contém. E a desfiguração e destruição do território amazônico, esses comportamentos destrutivos ocorrem porque as coisas não são vistas, a presença de Deus e a presença de Deus nelas não é percebida. Então, como reagir diante disto? Por um lado, será necessário indignar-se, não de modo violento, mas sim de maneira firme e profética. A tarefa dos cristãos e da igreja é educar no sentido do mistério e da presença de Deus, não apenas nos fatos da história, mas também entre as muitas e diferentes coisas da criação, que em conexão formam o território dos homens. Deus é onipresente, mas Ele não é igualado à natureza, Ele não se identifica com o mundo. Deus é onipresente, mas com Sua presença Ele não esmaga o homem a ponto de tirar-lhe o fôlego. Deus não oprime os homens com Sua onipresença, mas com ela os envolve, propondo-se a eles como um lugar espaçoso, para que os homens possam se mover livremente em todas as direções, permanecendo, porém, protegidos pelas mãos fortes e braços estendidos de Deus. Continuemos a rezar pelo sínodo dos bispos, invoquemos sobre ele o dom do Espírito Santo. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.